Grande boiadeiro suíço. Conheça essa incrível raça de cachorro pouco difundida no Brasil. Ele foi criado para o trabalho, inicialmente para ajudar com o gado, depois começou a puxar carros pesados, serviço esse que era feito por cavalos na época, e por uma questão de economia foi transferido ao cão. Ele então levava carroças carregadas de leite da propriedade particular até os comércios. Ele é um cão de grande porte, são pesados e chegam facilmente aos 60 quilos. Mesmo com o corpo tão pesado, esse animal consegue executar com maestria diversas funções com agilidade. É um cão muito inteligente e pode ser facilmente treinado. Seus antepassados são descritos como cães açougueiros, ou cães carniceiros, espalhados por toda a Europa, e eram conhecidos como mastins de açougue. Essa raça também era criada para guarda e proteção de bens e manadas.